Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que sim. JJ galera, a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Pessoal, agora vai ser um vídeo bem legal pra vocês. Eu resolvi compartilhar com vocês umas imagens de quando eu trabalhava com um ajudante de pedreiro, né? De pedreiro com o meu irmão, eu, ele e o pai dele, né? Às vezes trabalhava com mais pessoas também, né? Mas é... sempre, bastante tempo a gente trabalhou nós três, né? E é assim, pessoal, trabalhei, comecei a trabalhar com 15 anos, mais ou menos 15, 16 anos, né? Comecei a trabalhar. Aí depois fui estudar à noite, né? Terceiro, primeiro, segundo e terceiro colegial, né? Foi à noite, né? E trabalhando de dia, né? Pegava a minha bicicletinha e ia correr atrás do dinheiro aí, né? Pra conseguir comprar as coisas que eu queria, né? E sempre foi assim, né? Eu comecei lá pros 15, 16 anos e é uma profissão que eu gosto bastante, gostei bastante de aprender, né? É difícil, né? É um serviço pesado, né? Um serviço braçal é difícil, não é fácil, né? O salário não é lá essas coisas, né? O dinheiro tinha... era bem complicado, a gente tinha várias histórias, né? Várias histórias, mas era legal. E o bom que eu aprendi a fazer umas coisas aí, eu posso hoje, se eu quiser, se eu quiser, eu posso fazer pra mim mesmo, né? Posso fazer as coisas pra mim mesmo, né? Até tem uns vídeos aí no canal, eu assentando a juleja na casa do meu sogro, né? No balcão da casa dele, né? E eu faço umas coisinhas, né? Faço umas coisinhas, aprendi, teve bastante história, bastante risada, né? Meu irmão acho que vai comentar aqui embaixo, né? Vai passar umas fotos dele aqui. Então, a gente fez bastante obra nesse tempo, né? Durante esse tempo, né? Com 18 anos, eu já entrei em outra profissão, e aí já é história pra outro vídeo, né? Que, inclusive, eu tô até hoje, e a gente vai evoluindo aí. Então, vou trazer umas imagens pra você. Essa primeira aqui, essa Casa Azul, a gente fez desde o chão, desde a fundação. Como eu falei pra vocês, não é a primeira obra, né? Nem todas eu tirei foto, né? Algumas fotos só que eu tenho aqui, né? Não tenho foto nem de, sei lá, de 30% das obras que a gente fez, né? E o pai do meu irmão, né? O Cráudio, ele é profissional de mão cheia. Desde o levantamento, o acabamento, né? A construção, o telhado também, mas com um pouco de parte de elétrica. Então, essa casa aqui a gente fez desde o chão. Fez a gente desde o chão, ela é uma casa de dois andares, como você pode ver, né? Um sobrado, né? Eu não vou falar muito, se não o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui embaixo, que eu me lembro, assim, né? Que faz anos já, né? Essa daqui, essa aqui foi dura, hein? A gente bateu a laje na mão, pessoal. Teve algumas obras que não tinha bitoneira, né? Então, aqui, ó, uma casona bem bonita, né? Desde o chão a gente fez. Aqui, ó, uma cozinha. É sala, cozinha americana, né? Embaixo tem um lavabo. Um lavabo, né? Essa janelinha aqui do lado esquerdo, né? Que é só lavabo, é só a pia e o vaso, né? Em cima são dois quartos. Com banheiro no meio. Ali, como vocês podem ver, a janelinha, né? Dois quartão, né? Uma sacada bem grande, né? Então, aqui a gente bateu a laje na mão. Esse aqui deu trabalho, hein? Meu irmão vai comentar aí. A de baixo foi em quatro. Eu, ele, meu irmão, pai do meu irmão e mais um, rapaz, lá que... Esse dia foi osso. Mas a pior foi de cima, a segunda laje. A segunda laje foi só nós três, pessoal. Imagina, nós três, o dia inteiro. E como é que subia a massa? Era na... Na corda, né? Na... 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 Esqueci o nome do negócio. Na corda. Tem a roldana, né? Na corda a gente puxava e ia lá em cima. Nós três, pessoal. E não é uma laje muito pequena, como vocês podem ver, né? Não é uma laje muito pequena. A casa também de... De profundidade, assim, é bem... Bem de comprimento, é bem larga, né? Bem extensa, né? Então, a laje de cima foi osso. Foi só nós três. O dia inteiro. Só tome-lhe em concreto. Já sofri muito. Então, pra não ficar muito longo o vídeo, né? Então, essa aqui foi uma das casas que a gente pegou desde o chão, né? Uma das obras. Bem bonita essa casa, hein? Bem grande. É um vídeo que eu fiz aqui, deixar rodando, né? Deixa eu ver. Esse aqui é outro. Essa casa a gente fez, é... Desde o chão também. Aqui tá a parte do... Aqui é meu irmão, já comenta essa foto. Desde o chão, né? Aqui é desde o chão. Desde a broca do chão, né? Um terrenão, né? Pegou desde fazer do chão aqui. Uma obra em Suzano. Em Suzano. Furando as brocas, tudo. Aqui é meu irmão segurando a planta, né? Rafael, você lembra dessa foto, Rafa? Ele e o... E o outro rapaz que trabalhava com nós também. Esse enrolava. Ele segurando a planta, que era uma piada nossa. Segurando a planta. Não é a planta de... Vegetal. É a planta da casa. Aqui é levantando já, né? Primeiro andar de baixo. Vou deixar correndo. Aqui ele furando a broca. Eu ficava zoando com ele, tirando as fotos. Aqui é a segunda laje. Aqui já foi mais Nutella, né? Aqui foi a bitoneira. Aqui, ó. O escoramento da primeira laje. Aqui já ele levantando o segundo andar, né? A gente ia nesse Uno aqui. Essa casa também tem história. Nossa. O rapaz lá fez uma sacanagem. Aqui é a segunda laje. Enchendo a segunda laje, se não me engano. A bitoneira aqui, ó. A bitoneira. A bitoneira já é mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo do que na mão, né? Só espalhar, né? Aqui a escada, né? A escadinha. Rebocando por lá de dentro. Rebocando por lá de dentro. Aqui o banheiro. Banheiro. Essa obra aqui foi uns 4, 5 anos atrás, se não me engano. Olha ele rebocando lá em cima. Tem medo de altura. Eu mandando massa pra ele, ele rebocando. Rebocando as costas aqui, ó. Olha o tamanho das costas. Casa grande, né? De largura. Em cima. A segunda laje, né? Depois fez o telhado. Fez esse muro aqui, né? Depois fez o telhado de Brasilite. Brasilite. Do nada o cara pediu pra parar a obra aqui. Aqui já é outro. Deixa eu dar um pause aqui. Não faz muito tempo. Uns 2 anos atrás. Foi pra tirar o... Tá vendo o tamanho da lajona? Não. Lajona grande, né? Enorme, né? Foi pra tirar o piso. A gente fez também trabalho na parte de dentro dessa casa. Colocando revestimento. Mas eu... A única foto que eu tenho é da laje. Tirando o piso. Impermeabilizando. Aqui os pisos. Os cacos do piso ajuntados. Aqui a gente passou impermeabilizante. E depois o piso novamente. Só que eu não tenho foto do piso. Eu ia fazer um vídeo. Só que... Eu não tenho a foto da laje com o piso, né? Com o piso novo, né? Passando impermeabilizante. Aqui é na praia que eu trabalhei também um pouco de período de tempo. Um apartamento na praia. A vista, né? Aqui é um... Uma pia que eu coloquei pro meu sogro, né? Na casa dele. Aqui é uma... Um vídeozinho do TikTok, né? Uma brincadeirinha. Cementinho. 50 quilos. Tem que ter as manhas pra levantar ele, né? Então é isso, pessoal. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Muito obrigado a todos aí, né? Pra compartilhar um pouquinho, né? Os 10% da história aí da... Trabalhando na construção civil. E é isso aí. Deixa o like. Quem sabe futuramente eu compartilho outra história com vocês, né? Outra história com vocês. Mas é isso aí. Uma profissão... Pouco valorizada, né? Mas é... Mas muito boa, né? Pouco valorizada aqui no Brasil, né? Ou qualquer outro lugar. Mas é muito top, né? Uma profissão... Pô, levanta a casa, né? Levanta sonhos das pessoas, né? Constrói sonhos das pessoas, né? Mas é isso aí. Mas é... É... Tudo é um aprendizado, né? Teve mais obras, bem mais obras. Várias histórias, né? Se eu tivesse YouTube nessa época, se eu tivesse canal, isso seria muito histórias. Queda. Nessa casa aqui, ó. Lembrei agora dessa azul aqui. Caiu um bloco desse grande. Essa metade de um bloco nas minhas costas, né? Só que não machuquei, não. Se eu não me engano, também meu irmão caiu aqui do andai. Várias histórias. Caiu com o saco de cimento. Muito legal. Muito top. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.